Música Lucas 15, 11 e 32 A parábola do Filho Pântico Quem já ouviu falar dessa parábola? Deve ter o braço Quem pode me contar um pouco dessa parábola? Quantos personagens tem nessa parábola? Três personagens Quais são? O pai e os dois filhos Um filho mais moço E um filho mais jovem O que é que o filho mais moço fez? Na linguagem atual, pegou o dinheiro e pegou o dinheiro Pediu toda a sua parte da sua herança ao seu pai E saiu do mundo afora E hoje, o Senhor me tocava quando eu começava a ler a parábola De dizer que sentimentos levaram este filho a fazer tudo isso Que sentimentos levaram esse filho a deixar todo o cuidado do pai Todo o abrigo da sua casa Toda a autonomia da sua casa Para ir ao encontro de algo que nem ele sabia que iria encontrar Saiu Sem saber nem como iria ficar Sem saber as consequências daquilo que estava fazendo Então, nesta noite Eu queria pedir a um homem Para fazer parte comigo deste anúncio da palavra do Senhor Se sinta à vontade Se não vier, eu chamo Um homem que venha para servir para mim O filho mais novo Então O Senhor foi lidando À medida que eu fui lendo a parábola Ele foi lidando essas palavras Que seriam os sentimentos do coração deste filho Que fez com que ele saísse da casa do pai Filho, fica aí de pé Tu vai passar um pouquinho Porque há essa palestra todinha Se tu quiser sentar, depois deixa tu sentar Pode começar para cá Tem a primeira palavra Que foi o teu dele O filho vivia sobre a submissão do pai Sobre aquilo que o pai mandava ele fazer E ele desejou comandar por si mesmo a sua vida O outro ponto é a riqueza Ele quis pegar antes do pai Até morrer Ele já exigiu do pai A elas Que o pai repartisse aquilo que era dele Porque ele queria viver Numa vida de luxúria Vira aí que os outros que estão atrás Ele queria viver numa vida de luxúria Ele tinha vida em casa Ele voltava os braços E ele procurava Dentro de tudo isso Ser muito famoso Uma fama Levei todos os meus bens Eu tenho muito dinheiro Eu vou ter muito sucesso Não, essa daí não Só as minhas Essa daí que tinha Muito obrigada E aí O filho pródigo Foi tomado Por todas essas coisas E foi Seguiu seu caminho Pra onde ele foi? Nem ele mesmo sabia Mas lá ele pegou Todos os bens Que o pai Deu pra ele E começou A Distribuir Com bebedeiras Com mulheres Né? E Num dado momento Ele percebeu Que ele estava Todo Tomado Por todos os sentimentos Que não eram sentimentos De Deus Se a gente perceber Nessa primeira parte Esse filho Estava destruído Pelo Espírito Santo Esse filho Ele estava Vivendo As obras Do Espírito Santo Não Qual é o desejo Desse filho? Era viver As obras Da carne Era buscar As obras Da carne O poder A riqueza A fama A luxúria Os prazeres carnais Isso foi Tomando Uma proporção Dentro dele Porque não tem mais condomão E por isso Que ele Saiu da casa Do pai E assim Somos nós Porque o pecado Na nossa vida Ele é mais ou menos Dessa maneira Ele vai chegando E bate aqui Primeiro Bate aqui E fica aqui E vai pro lado Nas conches Nas pernas E até Nos seus olhos Anda aí no alto Você consegue andar Meu filho Anda aí um pouquinho Pra frente Sem enxergar nada Pode parar Porque o pecado Nos seca E foi isso Que aconteceu Com esse filho Mais grosso Ele foi Uma grande Segura Ele não Ele não Ele não Tem um momento Para o pai A que ele Ele ia deixar Mas ele só Lembrou Daquilo que ele Poderia conquistar Que ele ia mandar A vida dele Que ele ia fazer O que ele queria Não ia ter Mas quem Mandou o dele Que ele ia gastar O dinheiro Que ele quisesse Ele não ia ter Mas pedir ao pai E aí Foi se afastando Pode ir meu filho Vai lá Sente aqui Tira aqui E sente aqui Porque já você E aí nós vamos Ler aqui A palavra do senhor Até se dar Para mim Acompanha comigo Diz-se também Um homem tinha Dois filhos O mais grosso Disse ao seu pai Meu pai Dá-me a parte Da herança Que ele pode O pai então Repartiu Entre eles Os abelhos Para que os dias Depois Ajuntando tudo Que ele pertencia Partiu O filho mais grosso Para um país Muito distante E lá dissipou Sua fortuna Vivendo Dissolutamente Depois de ter esbanjado Tudo Sobreveio Aquela região Uma grande fome E ele começou A passar Pernura Foi pôr-se A serviço De um dos habitantes Daquela região Que o mandou Para ser santos Guardar os porcos Desejava Ele Guardar-se Das vagens Que os porcos Comiam Mas ninguém Mais Nós muitas vezes Somos Lameados Por este Vagens Dos porcos De estar Naquela lama De estar No pecado Que já está Constantemente Na tua vida E vai Já Façando De Deus E as pessoas Vão te falando De Deus E você conhece Deus Mas você não sai Daquele pecado Você continua Uma lama Profunda Que você não consegue Dar um passo De volta Para esse Pai Mas para isso Para dar esse passo De volta É necessário Uma grande Reflexão E eu te convido Hoje Para fechar os teus olhos Nesse momento E a pensar Que o pecado Te afasta Hoje Do Senhor Que o pecado Faz hoje Você lamear A lama Dos porcos A comer A lavagem Dos porcos Pense Um momento Reflita Um pouquinho É o egoísmo É a inveja É o desejo De poder De fama É a riqueza É a falta De perdão Podem ver Seus olhos O pecado O pecado Na nossa vida Ele adentra E vai tomando Grandes proporções Mas nós não fomos criados Para viver Num pecado Nós fomos criados Para viver Com Deus E aí acontece Esse momento Como aconteceu Com o filho Entrou então Em si E refletiu Quantos empregados Há na casa De meu pai Que eu tenho Tão em abundância E eu aqui Estou a morrer De fome Levantar-me E irei A meu pai E direi Meu pai Pequei contra o céu E contra ti Já não sou digno De ser chamado Teu filho Repita comigo Meu pai Pequei contra o céu E contra ti Já não sou digno De ser chamado Teu filho E esse grande Arrependimento Se abateu Sobre este filho E este filho Ficou de uma maneira Que ele não podia Mais viver Naquela vida De pecado Ele não podia Mais viver Naquela vida Velha Naquela vida Que ele só Estava sendo Como um cego Que ele estava Lá só para subir Os povos Eu tinha vontade De comer Até as lavagens Os povos De tudo Tanto fogo Que ele estava passando E nós Muitas vezes Passamos por esta fome A fome Que falava aqui Não é só a fome Além de alimentos Não É a fome espiritual Quem aqui Já fez seminário De vida No Espírito Santo Levanta o braço No seminário De vida No Espírito Santo Nós temos Esse primeiro Encontro Com o Senhor E ficamos Sedentos de Deus E queremos Deus Só que tem momentos Que a gente Cai E quando a gente Cai A nossa tendência É fazer o que? Em pão de Deus Nos afastar Por quê? Porque nós não queremos Professar Aquilo que é feio O pecado é feio O pecado é retido Aos olhos dos homens Vai e confessa O pecado Teu pergunto Pode ser Alvar Que coisa Deus Ele foi capaz De fazer isso Porque o pecado É lindo Porque o pecado Nos corrói E por isso Que nós nos envergonhamos Tanto Que nos afastamos De Deus E ficamos distantes E cometemos Sempre o mesmo pecado E nos distanciando Mais e mais E mais Deste Deus Mas não é assim Que Deus Quer que a gente Pergunte isso Deus Ele não aceita Seu pecado Não Deus não permite Que você seja Invejoso Que você vive Deus vive No pecado Não é isso Que Deus Quer para a sua vida Não O desejo De Deus É que você Viva Um amor Mas você Tem que viver A vida E faz Por isso Porque esse filho Teve Esse filho Teve O pai Em nenhum momento Na passagem Que a gente já leu Você vive Em algum momento O pai Intervir Meu filho Não vá Fique E nem Em nenhum momento O pai Diz nada Por quê? Porque nós temos Em livre A vida E assim Deus Deus Não vai Obrigar Você A minha Posto de Jamal Não Vai lá Para o posto de Jamal Vai lá Vim É um desejo Seu É uma busca Sua De querer A perto de Deus De buscar Esse Deus De saciar Sua fome Na Eucaristia De saciar Sua sede Nesta água Viva Que é o louvor Então algo Que Jesus Muito forte Toca em mim Né Que quando eu Vim lá na minha casa Não Deus me deu a glória Não houve a intervenção De Deus De dizer assim Fica Uma nossa Vai sofrer Ou você vai passar fome O dinheiro vai acabar E você Não Deixou O que Ele Fui E Ele Foi E assim Deus A nossa vida Sempre que você Quiser dar o sim Para o Senhor Ele vai estar lá Para caminhar Com você Mas quando você Te dizer Seu não Ele também Vai falar Para caminhar Com você Mas ele não pode Te amar E te sentar Nessa cadeira E você tem que Estar aqui Você tem que ir Para Santa Vida Você tem que se confessar Você tem que ir Para a promissão A promendiar É a sua intimidade Com Deus Como foi falado Na segunda Feira passada É a sua vida De oração Que vai fazer Com você Se aproximar Do Senhor E aí Depois que esse filho Se arrependeu O que é que ele fez? Foi ao encontro Do pai E quando ele Chegou lá No pai Ele disse Versículo 20 Levantou-se Pois Encontrei Com seu pai Estava ainda longe Quando seu pai O viu E convido De compaixão Correu-lhe Ao encontro Lançou-lhe Ao pescoço E o beijou E o filho Lhe disse Meu pai Peguei Contra o céu E completi Já não sou Digno De ser chamado Teu filho Mas o pai Falou aos cérebros Trazei depressa A melhor vest E vestia E põe-lhe um anel A um dedo E troçaram os pés Trazei também O couve-lhe o corpo E mataram-lhe Comamos E façamos Uma festa Este meu filho Estava morto E reviveu Tinha-se perdido E foi achado E começava Uma festa E aí Nesse grande momento Nós vimos Nós vimos Os primeiros Sentimentos Do Filho mais novo Vem cá Filho mais novo Fica aqui Eu preciso De um pai Misericordioso Quem vai se quantificar Se esse pai Misericordioso É seu pai O pai Tinha sentimentos Muito contrários Ao meu filho Prega quem O pai Tinha O amor Incondicional O pai Tinha A compaixão O pai Tinha A misericórdia E Então Esse grande Pai Misericordioso Se encontrar Com o seu filho O que é que o pai Fez? Amém O que é que o pai fez? O pai Retirou Tudo O que tinha No filho De pecado E foi fazendo O que é que o pai? Coloca os teus Nele Coloca os teus Nele Coloca lá Rapidinho Pai Senta lá Pai Senta lá Pai E o pai Com o seu Grande Compaixão Misericordioso E amor Incondicional Foi ao encontro Do seu filho Chegou Até o filho E tirou Toda aquela Veste Suja Dos povos Retirou Todo o pecado Que está no filho Dele Inreconhecível E na mesma Hora Ele fez o que? Mandou Vim Os servos Para que Fizesse o que Com o filho? Trouxesse roupas Novas Para o filho Coloca As sandálias Nas pés Colocasse um anel No dedo Porque ele ainda Apertencia A esta família E foi Enchindo o filho De todo Esse amor Que estava Diante do pai Você já falou Para imaginar O que esse pai Sentiu Durante Todo o tempo Que esse filho Esteve longe? As mães Levantam o braço Se seu filho Sai Sete horas Da manhã E dá Dez horas Da noite E não chega Você fica o que? Deus Me espera Você começa a chorar Para de docinho Que proteja Que guarde Que não Não pensa nada De mal Que ele Em ação Que Tuva Imagina Porque a riqueza Desse filho Era bom Imagina Quanto tempo Esse filho Ficou lá Espanjando Dessa riqueza E o pai Sem ter nenhuma Notícia Se ele não fosse O pai misericordioso E compassivo Que ele é Na mesma hora Que o filho chegasse Ele dizia o que? O que? Você está velhando Agora Depois que você Gastou O que eu dei Não Levei a volta E vá lá Para soltar Vá viver na vida Que você escolher Mas Deus Não faz isso Com a gente Todas as vezes Que você Pecar Todas as vezes Que nós Saímos Todas as vezes Que a Luciana Cair Todas as vezes Que você Cair Esse pai Vai estar De braços Aves Para te receber Com este amor Incondicional Que não olhou Para o que você fez Não O pai Nenhum momento Lembrou lá A passagem Que o filho Tinha pedido a patéia Mas você ia estar Pronta Ele Não é Para isso Não Ele só Lembrou De resgatar O filho De salvar Este filho Que estava Perdido Feche os seus olhos Se em algum momento Na sua vida Você se sentiu Perdido Procure Um Sem Procure Esse Deus Misericordioso Procure Esse Deus Compassivo Procure Esse amor Incondicional Aos Seus olhos Quando eu falo Em amor Incondicional Deus Não impõe O limite Para te amar Deus Ama mais A Oceana Ela é tão Bozinha Está todo O chefe No grupo Reza A minha Dela de oração O pai Dela de oração Deus ama Mais a ela Onde você Ouviu isso Não Existe Isso Deus Nos ama Por Igual O amor De Deus Não é a condição Para Deus Me amar É eu servir A Ele Não O serviço É a consequência Desse amor Tem gente Que acha Porque o irmão Não está lá Na igreja Porque o irmão Não sai Deus ama Mais a ele Não Deus ama Mais aqueles Que estão perdidos Porque ele está Caracando os caras Também Então Não imponha Condições Para Deus Entrar na tua vida Não É que eu Rezo um texto É que eu Não leio a vida É que eu Não tenho Vida de oração É que eu Rezo de noite É que eu Não sou uma pessoa Que eu venho Toda segunda-feira Para o grupo Não Venho na segunda E passo Um beijinho Isso Não são Condições Para Deus Chamar Aonde Deus Pôs Essas condições Deus Não impõe Condição Nenhuma Simplesmente Ele Quis O Pé Sim E o Primeiro Passo É Já Que Não Posso De Jacó E o Primeiro Passo É vivenciar Esse senhor Lá na sua casa Então Eu Quando eu Estava olhando Em casa Eu disse assim Meu Deus Como nós somos Pequenos Porque nós Achamos Nós somos Tão Bestinha Né Jesus E a gente Pensa assim Quando eu Pego Deus Me ama mais Quando eu Pego Deus Não está Mais A gente Fica Todo tempo Nesse Vai e Volta Ai Deus Pequei Aí Sabaste Deus Não Mas agora Eu já nem Confessei É igual Talvez E você acha Que isso É algo ruim É Não Meu irmão Graças a Deus Você está Falando da confissão Que você está Confessando o seu pecado Pior é você Achar que o seu pecado Era tão Construoso Que não vai ter A misericórdia de Deus Que não vai ter Esse amor Passivo Esse amor Emocional É o pior E aqui em Isaías 43 Jesus Fala Sempre sou eu Quem deve apagar Tuas falas E não mais me lembrar De teus pecados Refresce a tua memória E discutamos Apresenta Tuas contas Para te justificar Então Quando você chega Até o Senhor Pode sentar Filho Quando você chega Lá no Senhor E você diz Pai Pequei Contra o céu E contra ti Já não sou Digno de ser Chamada Tua filha Teu filho Naquele momento Só em você Sair da sua casa E ir ao ponto Do pago E se sentar Lá no confissional E começar a cantar Deus já está Agindo De pura Misericórdia Com você Agora Eu fico Muito Interocumado Quando você Não tem coragem De confessar O seu pecado Ao pago Por quê? Porque o inimigo Vai eliminando O seu campo Ele vai deixando Você vai guardar Aquele pecado Que você tem Vergonha de contar Você acha Que isso é uma coisa Muito absurda E você não pode Dizer que o padre É um homem Igual você Pode ser o padre Para alguém E você tem De verdade Porque todo domingo Eu estou na místia Esse padre vai me ver E ele vai lembrar Aquele meu pecado Foi o padre De você Como é que um padre Que tem milhões De pessoas Para atender Vai lembrar Do pecado Que você contou Para ele Vai não Lembrar Até a hora Você acabou Sai da vida E esqueceu Até Não tem como ele lembrar Ele é o irmão Então na memória Não dá para lembrar Nem que ele é Que essa menina Me contou Aquele pecado Se você Me confiesse Que o padre E o padre Deus sai E o padre Não fez aquele pecado Que o padre Que é isso Então quando você Não culpa O seu pecado Você deve ficar Preocupado Mas no momento Que você vai Ao encontro Desse pai Deixe Deus Fazer a honra Nós falamos Aqui do pai E do filho Mais do Deus Que se Reencontrou Com este Grande amigo Que foi Amado Desde o primeiro Momento Quando o senhor Olhou A ele Vindo Jesus Já morreu Ao encontro Deste filho Que foi lá Columindo E foi lá Colocar essa roupa dele E foi fazer Tudo a parada Para que ele Estivesse Digno Para que ele Se sentisse Sentido Porque nem Digno mais Se sentindo Estar Na presença do pai Então Nessa história Não tem Só a decisão Não é isso? Tem mais além Nessa história Nessa palavra? Tem outro filho O que é que o outro filho fez? Quando ele começou a ver Aquela corrução Todo mundo Dando roupa E mataram o filho Que era duro Que era festa O que é que o outro filho fez? O outro filho foi questionado O que é que está acontecendo? É que chegou com o céu Aí o que é o céu Ele disse Não é porque o teu irmão Que estava Tinha que ir embora Voltou Tá Vindo Teu pai Estava fazendo Uma grande festa O mandou matar O meu filho O corpo E o filho Foi se encolarizando Assim Ele acolhe O meu filho E ele foi Enquanto Aqueles sentimentos Ruins dentro dele E dizer Como é que pode? Meu pai Nunca fez o quê? Nunca me deu Eu não ouvi o outro Para matar Para festejar Com meus amigos E logo Esse filho Que desbanjou Tudo o que ele tinha Fez essa grande festa E às vezes A gente quer Descomparar Esse filho A gente acha Que a gente está Caminhando Nos caminhos Do Senhor Deus tem que me dar Tudo o que eu peço Porque eu estou Nos caminhos dele Que Deus fez Que eu vou Toda a sua Rezar E eu peço Uma coisa Que me dá Não é assim? Que graça é essa Que eu peço Essa graça Sem o tempo Que eu não me dar Não é assim Eu vou conseguir Não está Nascer E aí Ele peça Para procurar Um Deus Mágico Um Deus Que tudo transforma Um Deus Que dá Muito dinheiro É esse Deus Que dá Conhecência Deus Ele oferece Uma menina Uma menina Mas ele não diz Que você não vai Ter um sofrimento Que você não vai Cair Que você não vai Se ralar de novo Ele promete Que vai estar Contigo Até o fim Mas ele não está Dizendo Olha Se você quiser Eu vou dar Um calor Ou você vai ter Uma casa nova Ou você vai ter Um marido Muito bom Ou você vai ter Ele promete Ele promete Um grande amor Esse amor Incondicional E a partir Deste grande amor Eu vou Construindo A minha vida Com esse amor Porque se eu Construir a minha vida Sem esse amor Incondicional Misericordioso De compaixão Não vai fazer nada Tudo vai ser bom Tudo vai passar Muito rápido Porque eu não Me encontrei Com esse Grande amor Que me conduz Que me leva Que me faz Ir ao encontro A cada dia Que me faz Ter sede Que mesmo Todos os problemas Que eu passei Mas ele veio Onde eu encontro Só que a gente Espera que Deus Chegue e diga assim Seus chimenes É porque Está falando Desse jeito E Deus Ele não vai chegar Sem falar Para você não Olha Eu quero que você Siga Deus não vai chegar E falar não Ele vai te mostrar Aquele presente Que você está Quer que você esteja aqui De que maneira Ele falou Alguém está ali Lá para te Vai ter o monstro Já toca Aí passa Essa pesta Volta Que eu vou Assim Mulher O monstro Já toca Foi lá Assim Uma parte Da pregação Foi só Para poucos Vem Da lação Da feira Aí o outro Chega lá Vem Da próxima Segunda Feira Adelação Do Maid Que não vai ter Adelação Do Santíssimo É o Senhor Se não Investiu Na sua vida Ele acorda Tanto Ele Espectando Aí domingo Tem a missa De sete Da lenta E a missa De nove Da lenta Ele se Trata Ele se Exilei Eu posso Escolher O horário Que eu vou Para a minha missa Aí foi Uma missa Teve a missa O Padre Até que fez Um tanto Pregação Padre Eu fui Lógico Esses são Os chamados Do Senhor Essa é a maneira Que o Senhor Encontra De mostrar Esse amor Incondicional Cabe a você Da outra Vezinha E não deixar Que esse Senhor Fique falando Sozinho Então eu queria Nesse momento Que o Gilmar É uma passão Você aqui Conosco Que fala Desse grande Amor E dessa Grande Misericórdia E se você Hoje É este Filho Que precisa Voltar Para os braços Do Pai A cheia Não tem Mas o Senhor Eu estou Todo sujo Cheio de pecado Para não ter Comigo Eu confesso Eu não quero Que a gente Adoro Talvez Eu confesso Na minha Primeira Comunhão Na minha Prisma Mesmo Assim Deus Te quer Mas não Nem Que ele Quer Comunhão Não tem Prova Que Deus Vai Comunhão Mas o desejo De Deus É que você Não Pergunte Mais Onde Você Está E eu Quero te Convidar Fazer Uma experiência Diferente De onde De onde Você Está Você Vai Trocar De lugar Troca Bem rápido De lugar Um De lugar Que você Está Bem Rapidinho Porque Eu Preciso Para você Trocar De lugar Porque Quando Você Dá o Primeiro Passo E Troca De lugar E Sai Das Situações De Pecado E Corre Das Ocasões De Pecado Jesus Já Está Te Ajudando O Sair Do Teu Lugar É Sair Do Com Autismo É Sair Da Mesmo Daquela Mesma Ação Daquele Mesmo Cheio Daquela Mesma Maneira O Espírito Santo Se Renove Outro Dia Esse Amor Para Todo Dia Se Arrar Com Você Abra Seus Bracias Se Você Consegue Abra Se Abra Para Cima Abra Deus Te Amo Desse Não Aí Desse Não Está O Que Deus Te Amo Desse Não Está O Que Deus Te Te Quer Desse Não E O Que Deus Te Quer Mas É Da maneira Que Você Está Agora Não Importa Se Está São Se Está Capela Se Está Sujo Esse Amor Te Quer Agora Te Quer Hoje E E Com Esse Braço Bem Na Pé Que Já Tá Conçando Abraça Agora Você Beleza Fica De Hora Fechado Se Abraça Forte Meu Irmão Mas Não Abraça Em Em Te Vem Te Amor Pai Misericordioso Que Hoje Vem Aqui Ao Encontro Para Te Amar Para Te Amar Para Entrar Finalmente No Te Coração E Te Curar E Te Libertar Para Que Você Pudesse Sentir Esta Grande Misericórdia Este Grande Amor Que Não Importa Quem Você Seja Que Não Importa O Que Você Fez Que Não Importa O Que Você Fará Este Amor Permanecerá Para Sempre O Amor Jamais Acabará E Sinta Este Abraço Do Senhor Sinta Este Grande Amor De Deus Por Você O Que Sobre Neste Abraço Agora Compartilha Teu sofrimento Com Este Deus Que Tanto Te Amo Deus Não É Desconhecido Para Você Ele É O Teu Amigo Ele Sabe Tudo Que Você Faça Ele Sabe Tudo Que Você Sofre Amor Amor Senhor E Deixe Nesta Noite Jesus Te Amar Te Amar Como Você Nunca Sentiu Para Que Hoje O Senhor Te Incha Compartilhe Com Ele Nesta Hora As Dores E As Alegrias No Teu Coração Esse Amor Adicional Está Vindo Para Você Em Qualquer Ocasão Essa Misericórdia É Todos Os Teus Na Sua Bíblia Todos Os Teus E Essa Grande Compaixão É E Vai Estar Com Você Sempre E Se Você Entender O Que Jesus Diz Para Você Hoje Vamos Que Está Embaixo Desse Manto Da Compaixão Da Vida E Do Amor E Amor Amém Do Amor 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 Legenda Adriana Zanotto